Tava saindo bom de companhia 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 E aí, Cauê, como foi? Nossa, é louco. Primeira vez fora da final. Ah, foi... Agora sim, o vírus começou a atacar. Bugou tudo. Tinha ideia de algumas manobras que ele dá, que ele... Tinha andado junto? Já tinha ligado as manobras que nós dá, já. Já tinha andado junto? Não, tipo, rolê... Assim, não que eu lembre. A gente sabia nossas manobras já, já vem já... É, não, a gente já sabia as manobras uns do outro, assim, e mais porque a gente já correu junto com os Ice and Grinds. É, Jade. Mas de rolê, assim, a gente nunca chegou a andar de skate juntos, não. E você, Lucas? O moleque da geração dele vem dando as manobras da nossa geração, né, mano? Não adianta. Os moleques sabem as manobras que nós dá, porque isso não vai crescer ouvindo nós andar. Vocês são de gerações quase próximas, né? Isso. Quase próximas, né? Aquelas, né? Aquelas. Quando eu tava na rua já, eu tava vendo a Eliana. Chora mais, daqui não dá pra te ouvir. É ganhar mesmo, tipo. Não, ó, a gente tá aqui pra ganhar, né? Dá as manobras mesmo. É, a gente tá aqui pra ganhar. Eu acho, se não fosse pra ganhar, eu acho que não estaria aqui só pra isso, sabe? Tem outras coisas pra fazer também. Não, para. Já tu vendo a merda. Ai, ai, ai. Essa doeu mais do que ficar no colo do Kid Bengala. Foi da hora, Cauê. Muito obrigado, né, cara? Muito obrigado, né, cara? Style, skate de rua, é nóis. Quem sabe tá ligado. É, Pedro, que entrou. Uou! Uau! Rezado. Rezado. Perfeito, mano. Style, skate de rua, é nóis. Quem sabe tá ligado. Não chora mais, daqui não dá pra te ouvir, por isso eu digo que não chora mais. E... Quando eu tava na rua já, eu tava vendo a Eliana. Tava... Não entendi. Saindo bom de companhia. Tava. 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 Obrigado.